Chegamos aqui, o dia tá brabo Tá todo mundo aqui, uma delicadeza no ônibus, não é mesmo? Obrigada, obrigada por ficarem na Itália Aqui não existe mais, estamos no visto Foi eu querer sair daí de novo, vira pra cá Fui galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao mais vídeo do canal do Puriguri E nós estamos em Budapeste, estamos na frente do parlamento Que é a capital da Hungria, muito, muito bonita E hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer de bom aqui E já começamos com os focos de artifícios especiais que vai ter hoje Na verdade era pra ser semana passada, mas choveu E aí como até o moço e a moça da previsão do tempo erraram, eles foram demitidos É verdade gente, olha aqui as notícias Então eu vou mostrar pra vocês um pouco das atrações que tem aqui Se dá pra viajar tranquilamente sem inglês Eu acho que não, mas a gente pode fazer esse teste Então vem comigo A Mel achou muito bonito já Achei bonito, pode sim A gente pode atravessar na verdade Não, não pode, tá vermelho Tava verde lá no Dandá Não, tá vermelho Não, mudou agora Tava verde lá na verdade Tavaitando Tava 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 Estão preparados para ver os fogos de artifício? Estou. Derretendo, mas estou. Só precisar de uma água ou alguma coisa porque está muito, muito, muito quente. Muito calor. Valida aí. Tanto faz? Foi eu. Saiu. A gente comprou de 10. Olha, esse aqui é o Fernando, gente. A gente conheceu lá na Nova Zelândia. Quero saber a esposa dele. Interrompe. O Jean. E aqui é o Sonho. Disfarçadamente. Ele está com uma katana no metrô. Ela é uma samurai. Ela é uma samurai. Matias. Matias. Deixa eu ver. Tirali. 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 Este show de luzes, música e fogos de artifício é realizado no final de agosto para celebrar São Estevão, o fundador da Hungria e patrono do país. Nesta noite vimos o parlamento todo iluminado lá do outro lado da rua e também vimos uma performance de luzes realizadas com drones, muitas projeções incríveis que mudavam de forma, cores e texturas. Tudo isso enquanto a história da Hungria era contada por alguém no alto-falante, mas também estava tudo em húngaro, então não entendemos nada do que estava acontecendo. O dia oficial do feriado é 20 de agosto, mas como teve muita chuva, realizaram esse evento no sábado seguinte, então tivemos muita sorte. Várias lojas fecham nesse dia e a mudança nas rotas de transporte, sendo muitas vezes impossível de voltar para casa devido ao número de pessoas, olha quanta gente que tem aí. E voltar para casa eu digo para o hotel. O Droom Café, a gente já pegou uma cervejinha e um goulash. O que é o goulash? O goulash é o prato tradicional daqui, que é um guisado de bife, basicamente, mas daí ele vai para a África, vai uns outros ingredientes diferentes. Mas é um dos pratos mais tradicionais, aqui tem o goulash, o langwash e mais alguns outros que são a Tipe Apetite também, que também é famoso. Hum, esse aí eu gosto. E esse aqui eu peguei um de macarrão de espinafre que tem queijo. Tem uns pedaços fugindo aqui. É, me fez mais bagunçado, mas tudo bem, a Mel também pegou um de espinafre. Veja, esse é bom. Carne é molinha? É gostoso. É apimentado? Não. Não? Eu não sei se é a massa de macarrão quebradinha. Não, mas... Não é um noodles. Não. Eu acho que é uma massa de batata. É um noodles quebrado. Não sei, eu estava esperando outra coisa, eu comi e ficou muito esquisito. Sabe o que parece? Nhoque? Eu acho que é nhoque. Então, gente, chegamos aqui na Catedral da Hungria, que é a maior igreja, a maior catedral do país todo. Ela foi construída em 1951, mas demorou 54 anos para concluir a obra, porque ela é gigantesca. Você pode visitar o interior, então tem que pagar. Você pode visitar o interior, custa 1.200 ruf, florins, estalecas, e se você quiser visitar a cúpula, que eu recomendo, que é assim, vale mais a pena ver a cúpula, eu gostei mais. Aí você pode comprar apenas a cúpula e mais um negocinho, ou os três de uma vez. Foi de incêndio. Pegamos o Combo ali, que daí visitamos a igreja toda. Uma vista muito legal da cidade toda, consegue ver o parlamento, consegue ver o rio, consegue ver outros pontos também, uma ópera. Então vale a pena você visitar, deve dar uma horinha mais ou menos. Só se prepare para subir as escadas, também se prepare para lutar com as pessoas nas escadas, tanto para sair dos elevadores também, que tem, mas é meio bagunçado. Dentro da igreja está a mão mumificada de São Estevão, que foi o primeiro rei aqui da Hungria. E no caso é um relicário, né, sempre tem uns braços humanos. Quando fala relíquia, você já sabe que tem a ver com a igreja em si. E eles conseguem ver a mão direita dele, ele que fundou o país, digamos, que também é a pessoa responsável por trazer o cristianismo para a Hungria. E é um dos pontos principais aqui de Pest, né, que está do lado de Pest e tem o lado de Buda. Muitas escadas. A gente passou por um lugar estranho, olha isso. Como assim, está em cima? Não, é sério que tem que subir até lá? Entrar no lugar certo? Eu vi na onde você falou que era para subir. Eu não sei ali as placas. Quem é que vai sair daqui? Era só aqui, era daqui. Cuidado, Mel. Cuidado, Mel. Cuidado, Mel. Legal aqui, né? Legal aqui. Acho que valeu a pena ver. Só tem que lembrar que tem que subir de elevador. É. Tá rodando a baleia do touro. Agora tem que colocar a mão na barriga do seu... Não sei quem é essa pessoa. O bigode. Vai lá, amor. Bota a mãozinha ali. Pode passar a mão nele agora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da Hungria. Vai ter muito mais. Já se inscreve no canal para não perder os próximos. Deixa o joinha. E espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.